O que é um preamp? Preamp é o diminutivo de pré-amplificador. É um tipo de amplificador desenhado especificamente para amplificar sinais muito fracos e torná-los mais audíveis. Podemos pensar, por exemplo, num microfone. Sempre que o ligamos a uma mesa de mistura ou a um audio interface, onde ele está a entrar é num tipo de preamp. Para se entender melhor qual é o propósito de um pré-amplificador, podemos falar de microfones como sendo um tipo de aparelho chamado transdutor. Na prática, um transdutor é um dispositivo que utiliza um tipo de energia, neste caso, as vibrações do ar que nós percepcionamos como som e que as traduz num tipo de energia que o aparelho que nós tivermos a utilizar, pode ser a mesa de mistura ou a audio interface, consiga entender. Se nós pensarmos no que é que um microfone está a fazer, o diafragma que está no seu interior está a reagir a vibrações muito pequenas das moléculas do ar. Então, quando essa vibração é traduzida para um sinal elétrico, é um sinal muito pequenino, ao nível dos milivolts, e os nossos aparelhos não conseguem ler esse sinal pequenino. É por isso que é necessário um preamp, para que esse sinal seja amplificado com o mínimo de distorção ou de ruído. Os preamps fazem isto de variadas maneiras. Existem vários tipos de circuitos, vários tipos de componentes que são utilizados para fazer isto. Alguns utilizam a tecnologia como as válvulas. Outros podem utilizar transistors. Mas no fim do dia, o papel do preamp é sempre o de tornar mais alto ou mais colorido o sinal do vosso input. Qual é a diferença entre mic level e line level? Tanto o mic level e o line level referem-se a voltagens de um sinal áudio. Microfones, sejam eles wireless ou com fios, estão tipicamente conectados a inputs mic level, enquanto os outros aparelhos, como as mesas de mistura e outputs de preamps, usam line level. A voltagem de cada um deles varia muito, e é por isso que é importante percebermos a diferença entre os dois. Algumas mesas de mistura têm switches no seu painel traseiro para definir a entrada ou saída como mic level ou line level. O sinal do mic level está entre a região dos menos 100 dBV e menos 40 dBV. Um sinal line level é aproximadamente 1 volt, ou mil vezes maior do que um sinal mic level. Ligar um microfone a um input line level vai resultar em praticamente nenhum som, porque o sinal é tão fraco que o input de line não consegue ouvi-lo. Qualquer tipo de equipamento eletrónico geralmente vai acrescentar algum tipo de ruído ao sinal, mas os preamps têm que ser desenhados numa maneira específica de forma a minimizar isto ao máximo, de forma a terem o maior ganho limpo possível, sem ganhar distorção ou barulho. Vocês podem encontrar estas informações normalmente nas especificações técnicas dos preamps quando os estiverem a escolher. Verão a distorção listada como THD, Total Harmonic Distortion, ou a especificação do Noise Floor, que significa que quando nenhum som está a passar pelo preamp, qual é que é o Noise Floor que se ouve. Tudo isto são fatores importantes a ter em conta, mas na sua essência é mais simples pensarmos que diferentes preamps têm diferentes sabores nas nossas gravações ou setups de som ao vivo. Alguns preamps podem pintar o nosso som ou acrescentar caráter ao nosso som de uma maneira que é agradável aos nossos ouvidos. Outros são desenhados para ser muito limpos ou transparentes, ou seja, não acrescentam muita cor ou saturação harmónica ao nosso sinal, mas em vez disso permitem registar muito claramente o sinal de forma a que o possamos processar da maneira que quisermos posteriormente. Quer estejamos a usar um preamp limpo ou um preamp mais colorido, é importante saber que tipos de preamp é que existem, pois em resumo eles são simplesmente ferramentas diferentes que podemos usar como quisermos. Um fator importante para escolhermos o tipo de preamp que vamos usar é o tipo de microfone que vamos usar com ele, uma vez que diferentes tipos de microfone emitem sinais de potência diferente. Por exemplo, um microfone de condensador, que tipicamente é alimentado por Phantom Power, emite um sinal mais forte do que, por exemplo, um microfone low gain, como este Shure SM7B. O condensador será mais sensível e não precisará de tanto ganho como o SM7. No caso de microfones Ribbon, por exemplo, que devido à maneira de como o seu sistema transdutor funciona, também emitem um sinal muito mais pequeno. Existem até preamps que são desenhados especificamente para os microfones Ribbon. Hoje em dia existe também uma nova categoria de equipamentos no mercado, chamados Mic Activators, ou activadores de microfone. Estes aparelhos usam os 48V do Phantom Power para injetar cerca de 25 dB de sinal limpo para potenciar o output de microfones low level, como este Shure SM7B. O ganho acrescentado é transparente e é sem ruído, ideal para os microfones de low gain ou preamps mais ruidosos. Enfim, espero que este vídeo vos tenha ajudado a entender um pouco de como funcionam os preamps e quais são os diferentes tipos que existem. Na descrição deste vídeo eu deixo os links para vários audiointerfaces, mesas de mistura, preamps e ativadores de microfone para vocês poderem ver e comparar. Não se esqueçam de subscrever este canal. Um abraço e até ao próximo vídeo. E eu consegui fazer a única tarefa que tinha para o dia 2. A única tarefa que tinha para o dia 2.